Olá lindões e lindonas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um vídeo muito especial, é um vídeo que eu queria muito fazer para vocês, que é para a gente valorizar a nossa beleza, esse vídeo tem um título bem diferente, mas eu acho que é realmente verdade, se você se arruma, se você se cuida, se você se ama, você vai sim se tornar uma mulher mais bonita, você não precisa fazer uma maquiagem forte, você não precisa usar um batom forte, você pode ser sim uma pessoa com make delicada, básica e ser super linda. A minha dica de hoje é para você realçar a sua beleza, usar tons que te favoreçam e se cuidar um pouco mais, tá? Então o vídeo é muito especial e eu espero muito que vocês gostem, bora conferir. Minhas lindonas, bora se preparar para mais uma make? Vamos arrasar nessa make, realçar a nossa beleza. Vou começar como sempre com o nosso corretivo, você vai usar o corretivo aí um pouquinho mais claro, um pouquinho mais no tom da sua pele. Eu tenho algumas cores mais escuras na região das olheiras, em volta da boca. Então eu sempre passo o corretivo mais clarinho. Eu vou espalhar esse corretivo com um kabuki, com um pincelzinho mesmo. Esse pincel eu uso para tudo, gente. Ele é um pincel muito bom. Vou espalhar todo o meu corretivo pelo rosto e o restinho que sobra no pincel também já passo em todo o rosto. Estou usando a base da Ruby Rose, na cor L4. É um pouquinho mais escura que a minha pele, mas também dá super bem, tá? Não foge assim muito do meu tom, então eu sempre uso a L4 ou L2. Prefiro a L2. E vamos espalhar a base pelo todo o rosto. É uma base mate, de uma cobertura super boa também, né? Ruby Rose, todo mundo já está conhecendo essa base, gosto muito. Vou usar o corretivo da Ruby Rose também, o meu é na cor L2. E aí eu vou passar por cima das olheiras. E essa parte, quando eu uso o corretivo por cima da base, é para iluminar, tá bom? Já passamos o corretivo antes, para cobrir as olheiras. E agora a gente vai dar uma iluminada e cobrir um pouquinho mais, né? Porque é sempre bom cobrir a olheira. A pele fica muito boa quando a gente faz esse efeito de base com corretivo, corretivo com base. E faz assim uma finalização, fica bem mais bonita. E eu acho que a pele fica linda quando faz assim. Depois a gente vai usar um pó translúcido, usando talco de bebê. Vocês já sabem dessa técnica. É só pegar um talco de bebê e colocar no recipiente, inclusive o meu recipiente é muito fofo. E deixar nas áreas onde a gente aplicou corretivo, onde a gente aplicou base. E agora a gente vem com uma sombrinha para fazer os contornos, tá? Estou usando uma sombrinha da minha palhetinha da China. É uma palhetinha ótima. Eu tenho várias cores para fazer. Sobrancelha, contorno, côncavo. Tudo com essa palhetinha. Gente, é uma palhetinha assim completa. Estou usando só ela ultimamente. Em todos os meus tutoriais, vocês sempre veem essa palhetinha. Ela é ótima e muito barata. Vou tentar encontrar o link. Deixo aqui na descrição o link dessa palheta, porque realmente vale a pena. Indico muito para vocês comprarem ela. É bem baratinho. Da China, baratinho. Demora, mas vale a pena. Agora eu fiz a sobrancelha já também com essa palhetinha. E estou contornando com baixo com corretivo. Só para ficar bem marcadinho. Pelo menos eu gosto dessa parte bem marcadinha da sobrancelha, tá? A gente vai fazer o olho. Eu estou passando uma canetinha da Ruby Rose, se eu não me engano. É da Ruby Rose essa canetinha. Paguei R$2,00, gente. Muito boa também. E vou esfumar esse delineado que a gente fez com a canetinha. Vou passar uma sombrinha no côncavo. Bem no cantinho externo, assim. Uma sombrinha marrom, tá? Gente, um pouquinho mais escura. Para deixar um pouquinho marcado. Gosto bastante disso. A gente vai esfumar e depois a gente vai vir com um laranjado no côncavo, gente. Sim, é um laranjadinho. Para ficar esse tom bem terroso. Gosto muito desse tom. Estou usando bastante ultimamente. Então a gente passa... Olha só que lindo. E a gente esfuma bastante misturando os dois. Agora a gente vai de novo com uma palhetinha de corretivo. Para tirar, olha, toda a sujeirinha que a gente deixou do delineado. E fazer ele ficar bem retinho. Eu faço isso sempre porque o meu delineado sai todo borrado. Quando a gente faz o delineado esfumado, dá para limpar, assim, muito fácil com corretivo. Agora eu venho com o blush. Esse tomzinho que eu estou usando é um tom pêssego. Esse meu blush é bem antigo. É da Fenza. Eu acho que eu tenho ele faz um ano. E ele é muito bom. Eu uso ele sempre. E tem uma corzinha de pêssego. Agora eu venho com a minha máscara da Maybelline. Que é até colossal. Ela é ótima. Estou tirando aí todo o excesso. Para a gente passar assim e ficar perfeito. Passa quantas camadas for necessário. Porque esse rímel é potente. Vocês já sabem, né? Agora com soro fisiológico. Uma gotinha de soro fisiológico. Eu vou passar nas regiões onde eu vou colocar o iluminador. Ele vai potencializar o seu iluminador, tá? Soro fisiológico nas regiões do iluminador. E abaixo das minhas telhas, entendeu? Vem com o iluminador depois. E aplica com o dedo. E olha só esse brilho, gente. Sério. Fica muito potente o iluminador. Vale muito a pena vocês fazerem aí na casa de vocês, tá? Soro fisiológico é baratinho. Depois você vem com um pincelzinho de iluminador. E esfuma, tá gente? Para não ficar muito marcado. A hora do batom é a minha hora favorita. E eu decidi escolher um batom vermelho. É o Vermelho Intenso da Ricoche. E ele é mate, líquido mate. E eu escolhi o vermelho, gente. Porque muita gente acha que eu fico bonita com o batom vermelho. Eu acho que realça muito o meu tom de pele. Dá assim um tchan na make. E essa make, apesar, eu achei ela bem clássica, assim. Sabe? Bem linda. E eu decidi usar esse batom vermelho, gente. E eu gostei muito do resultado. Espero que vocês também tenham gostado. E reproduzam na casa de vocês. Me marquem lá no Instagram que eu quero ver vocês todas maquiadas. Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei. Comenta aqui embaixo dando a sua opinião. Também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mas caso você já for inscrito, é só ativar as notificações do sininho que tem aqui embaixo, tá? Você também pode me seguir lá no Instagram que é barbaravoiz7. Eu vou estar te esperando por lá. Com bastante foto, com bastante stories. Bastante coisa pra gente conversar. E é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.